Seguinte galera, nesse mapa aqui, a gente vai tá pegando dois itens grátis. Beleza, entramos aqui no mapa e mano, aqui estão os dois itens. E olha só, eu convidei aqui a galera toda mano, a tropa do Drago tá toda aqui doido. E antes que vocês me perguntem dessa skin minha, ela vai ser a nova skin do meu canal novo. E se você ainda não for inscrito lá, já se inscreve que o link tá na descrição do vídeo. E aí eu dei a gente chegar a meta de mil inscritos naquele canal. Atualmente estamos com 404 inscritos. Eu conto com a força de vocês mano. E beleza, basicamente pra gente tá pegando aí esses dois itens, eles tão é muito fácil mano. Esse item, ele tem 30 mil de estoque e até agora foram vendidos 21.848. Esse daqui tem 4.300 e foram vendidos 2.315. E pra gente tá pegando esse, precisamos de 3 likes e pra tá pegando esse daqui é 12. E basicamente temos que clicar no botão aqui embaixo e gravar um vídeo mano. Grava um vídeo aqui de qualquer jeito, espera passar aqui o tempo mano. Ó, já quiser pausar aqui, já pausa e posta. Apertamos ali no certinho, naquele emblemazinho. E vai tá carregando aqui mano. Isso daqui é meio que um tiktok. Olha só, apareceu aqui o meu vídeo. Eu vou clicar em seguinte. Vamos escrever aqui, deixa o like. Please. Pronto, vamos publicar aqui o nosso vídeo. E GG. Eu convidei a galera aqui pra ela tá dando like também no nosso vídeo. Vamos clicar aqui em assistir ali no canto direito. E vai tá aparecendo o vídeo do pessoal aqui na minha tela mano. Olha só, apareceu aqui o vídeo dele. Vamos tá dando like e GG. Ele já está com 6 likes e já conseguiu pegar o primeiro item. Agora falta esse daqui mano. E esse daqui também já pegou o item. Ele tá aí com 7 likes. Ele gravou mais que um vídeo mano. Esse daqui também, ele já conseguiu pegar o item. Já tá com 3 likes aí. E bora ajudar todo mundo aqui do servidor. E pedem pro pessoal ajudar vocês também cara. E olha só, o pessoal me ajudou, deram like e eu consegui pegar aqui esse item. É só chegar aqui ó, dar um claim e GG cara. Baixou aqui o prompt pra gente. Agora só tá comprando totalmente grátis. E mano, foi muito de boa de tá pegando esse item. E agora tá faltando mais alguns likes pra mim tá pegando esse daqui mano. E passando aqui pra avisar pra vocês que se você não for inscrito, já se inscreve aí. Deixa o like. E aí a gente chega a meta de 150 mil inscritos aqui nesse canal mano. Eu fiquei um tempinho aqui no servidor que tava a tropa do Drago tentando ganhar likes. Pra mim pegar o segundo item. Só que não tem como a mesma pessoa dar like duas vezes no seu vídeo. Então eu vou ter que trocar pra um servidor aleatório. Eu já vou agradecer a galera que colou aqui no servidor. Pra ajudar a gente a tá pegando o item. Então agora vamos trocar de servidor e ir pra um aleatório. Entrei aqui no servidor novo porque aquele lá já tava limitado. Tinha 8 pessoas naquele servidor e eu precisei trocar. Então eu vou tá gravando um vídeo aqui rapidão. Vou tá colocando aqui olha. Like please. E pronto. Eu gravei o vídeo e agora vamos esperar os likes subir. Enquanto isso eu vou tá dando like no povo também cara. Pra ajudar todo mundo aí. Essa menina ela tá com 50 e poucos likes mano. É muita coisa. Olha isso. 76 likes. Cara se tivesse como dividir like. Eu só tô precisando de 4. E eles tem mais de 70 likes. O que que eles tão fazendo pra ter tanto like assim velho? Eu entrei aqui no vídeo desse cara e vamos ver. Moço me dá uma moeda por favor. Claro que não. Vai trabalhar. Mas você não sabe quem eu sou né. Deve ser um pobre qualquer né. Mano as ideias. Não. Eu sou o filho do chefe da máfia. Cara esses malucos tão aí ficando doido. Olha o nível dos caras mano. Eu tô fazendo uns vídeos mó podre. E eles tão fazendo uns vídeos mó produzidos. Olha só isso mano. Esse daqui é só uns malucos dançando. E apareceu o vídeo dessa menina. E ela está avaliando a skin do povo. Olha ela falou 6 de 10. Pra aquele cara musculoso. Ela deu nota 6 pra aquele carinha. Mano. Esses vídeos tão bem produzidos cara. Eles tão manjando muito de gravação velho. Eu acho que é por isso que eles ganham bastante likes. Pessoal tá levando a sério isso aqui doido. E até agora nada de eu ganhar likes. O item tá 8 barra 12. Cara só faltava mais 4. Bom. Eu quero postar esse vídeo logo pra vocês. Então eu não vou tá conseguindo pegar esse item aqui nesse vídeo. Mas deixa aí nos comentários se você conseguiu pegar algum desses itens. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Tá se inscrevendo no meu canal. E no meu canal novo também mano. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E é nóis. Tchau. 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 Tchau.